Música Utilidades públicas é texto escrito e interpretado por Patrícia Gaspar Uma comédia com direção de Elias Andreato Gente, um dos maiores diretores de São Paulo hoje Reconhecidíssimo com um espetáculo cruel, édipo e tudo mais E também tem cenário de Carlos Moreno e figurino de Fábio Natadami Utilidades foi o primeiro texto de Patrícia Premiada na jornada César de Teatro de 93, O Riso do Teatro Desde já foi apresentado inúmeras centenas de pessoas em São Paulo No interior do estado de Capitais Agora é a sua vez de curtir o Utilidades Música Patrícia, você trabalhou com televisão, teatro, tem um conhecimento da área melhor do que ninguém Quero que você fale sobre a lei de incentivo Você está usando lei de incentivo para o seu projeto Ou você acha que falta muito por parte das leis de incentivo Realmente, dá esse apoio para o ator Porque viver de teatro é difícil, né, Patriciana? Claro, é completamente, é uma epopeia, uma aventura, uma loucura E isso é um... O Caco fala assim que ele vive de televisão O teatro, ele satisfaz o ego dele É, mas aí que tal, o Caco, né, hello Caco Eu também, quando dá para viver, né Mas não, o teatro, na verdade, assim Eu adoro fazer televisão As vezes que eu fiz, eu fui muito feliz e amo, amo, amo Novela e o seriado, cultura, tudo foi super bacana Mas o teatro, para mim, por exemplo, é raiz É alimento, é a minha casa, assim Eu sinto isso que o ator é importante No mínimo, a cada dois anos Soltar um espetáculo que parece que ele renova-se no teatro, no palco É, e a televisão tem uma outra relação, né Então, é que a gente não tem oportunidade de fazer tanta televisão, né É mais difícil e tal Agora, com relação às leis de incentivo Nesse trabalho eu não estou usando, eu não tenho nenhuma lei Cara e coragem mesmo, Patrícia Cara e coragem E a gente teve o apoio da Porto Seguro Super bacana Mas é um apoio, não tem lei E, enfim, o Folha entra também com uma parcela boa de divulgação e tudo Agora, eu peguei o PROAC num outro projeto para o ano que vem Que eu vou fazer, que chama O Crânio É bem bacana também Gente, o que que passa no seu crânio? Ah, a gente está pensando no quê? Depois você volta A gente conseguiu o PROAC agora Assim, eu acho, sim, sem dúvida Que tem que, as leis têm que ser revistas As leis têm que colaborar para E não, né E não criar mais empecilhos, né Não pode A lei tem que ser uma porta para facilitar Eu acho que se busca, eu acho que está se tentando Eu não acho que Eu gosto de pensar que existem pessoas que colaboram para que isso realmente se realize E sei que a máquina é uma engenhoca Deus é pai Nem sei o quê Sei Então, assim, eu sou do tipo otimista paciente Que eu acho que as coisas têm que melhorar Assim, eu acho que tem que melhorar ontem, né Demorou, já Demorou Demorou E não dá mais para ser assim Para ninguém mendigar Para ninguém Isso não tem cabimento, né Eu gosto de falar, Patrícia Para o empresário, às vezes Ele vem assistir um espetáculo E peça linda Adorei Ótimo Ia ser muito melhor se a marca dele Se o produto dele tivesse lá O logotipo dele no espetáculo Então é muito importante citar Para o empresário entender Que ele pode patrocinar Existem leis de incentivos que auxiliam E sem a lei de incentivo Também é muito importante estar participando de tudo isso, né Patrícia? Sem dúvida É uma coisa louca Porque isso aí você entra numa coisa tão anterior Que é assim, a falta de educação Educação do ponto de vista cultural, né Educação, educar, né O que pode edificar um ser humano, né É claro que não vamos nem falar Que a saúde, educação básica e não miséria Isso é claro que é prioridade Não é novidade Não é novidade É obrigação, né Agora, é uma loucura Porque assim, você vê pessoas Você está falando dos empresários Existe muito pouco conhecimento a respeito Não só da lei Mas assim, do que é o teatro, entendeu O que é a música O que é Qual é o trabalho de um ator Qual é o trabalho de um cenógrafo Ninguém sabe A maioria das pessoas Quer dizer Então, por isso que eu falo de educação Porque uma pessoa que está com 40 anos Que toma conta de uma grande empresa 50, 60 anos Não importa De uma grande empresa Ela não foi ao teatro quando ela tinha 7 Nem quando ela tinha 10 Nem quando ela tinha 18 Ou então vai Vai para a Europa E aí vai ao teatro Porque tem um certo status Quer dizer É, estou generalizando Me perdoe Não é É claro que tem muita gente bacana Interessante Cada vez mais Mas existe ainda Uma base Muito pouco sólida Sabe Então assim Você chega para apresentar um trabalho Para uma pessoa de marketing De uma empresa Ele não sabe onde é que ele está Aonde vai acontecer meu retorno Tudo isso Quantas vezes Exatamente Mas assim Tudo bem Claro que ele tem que olhar a área dele Mas ele tem que saber O que é aquilo O que aquilo quer dizer De onde veio Para onde vai E assim É muito pouca informação Muito pouca informação Eu acho Então Eu acho que tem que ter um trabalho conjunto De educação Geral E da importância De encarar também O teatro como um business Que nem os americanos encaram Entendeu Porque é um business para todo mundo Não é só Não é uma festa É uma festa que traz lucro Que traz compensação Então O maior lucro Eu acho que é do conhecimento Você sair de uma peça Falar assim Gente Você olhar Para o cartaz Com certeza Na hora que você ver O patrocinador Ele está apoiando E você amou o espetáculo Gente Acho que não tem venda melhor Melhor do que N comerciais Qualquer outra coisa Também acho Acho que é um retorno Para o empresário Para a empresa Para quem apoia Sensacional E isso vai virando Um círculo vicioso No bom sentido Olha Patrícia Parabéns Eu fico feliz Estou fazendo Para os meus meios próprios Alguns apoios Porto Seguro Mais uma vez A gente agradece A Folha também Mas ver você tocando Sozinha Isso é amor ao teatro Isso é respeito Isso é consideração Com você que está em casa Trazendo mais uma vez O espetáculo ao palco Depois de 18 anos Patrícia Palmas para a Patrícia Obrigada Olha gente Tem mais trabalho Da Patrícia Pode falar um pouquinho Do que vai estrear Em setembro agora Seja de direção também Em setembro Vem aí com Um trabalho incrível Do Marcelo Médici Que vocês conhecem Que é sensacional Um ator Um comediante Dez Ele está fazendo Um trabalho Com o Ricardo Ratz Um outro ator Também espetacular Que se chama Eu era tudo para ela E ela me deixou Esse trabalho É um texto Do Emílio Boechat Vai estrear na FAAP 17 de setembro Com direção da Mira Rar E eu estou fazendo Assistência de direção É uma comédia Incrível Incrível O Marcelo ficou Um tempão em cartaz Com cada um Com seus problemas Que fechou também Foi super legal E esse trabalho Está vindo para dar Um estofo ainda mais bacana Na carreira dele Eu tenho certeza Estou falando isso Não é porque eu estou dentro não É porque eu acredito nisso Acredito nele Acredito no que eu estou vendo E é isso Delícia né gente É o seguinte Futilidades públicas De horário Quando estreia Todo mundo está em casa Está curioso Quando está rolando Passe a agenda completa Para nós A agenda é o seguinte Estreia dia 23 de agosto Terça-feira E fica todas as terças No Teatro Folha Lá no Pátio Higienópolis Aqui em São Paulo E até dia 27 de setembro Eu espero todos vocês lá Eu acho Acho não Eu tenho certeza Que vocês vão se divertir Bastante Mesmo E eu vou ficar muito feliz De ter uma plateia bacana também Obrigado Patrícia Obrigada a você Tchau Chegamos ao final De mais um Cine Cultura Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Também temos o nosso blog Cineculturatv.blogspot.com E também no Twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV Grande beijo Até semana que vem Com muito mais Cine Cultura Carol Ah é É quando a gente não chega Eu fiquei de pegar Carol Amanhã de manhã Às nove e meia Na rodoviária Tá E você vai apresentá-la Pra gente Pedi desculpa É só o que eu faço Na vida Quando eu acordo Quando eu almoço Quando eu janto Me desculpe Desculpa 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 Ah que bom É você assim Se desculpando Quando você abraçando Que pedido Super comportada Agora